Boa noite, testando o som. Vocês todos nos ouvem bem? Boa noite, testando o som. Vocês todos nos ouvem bem? Boa noite, testando o som. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas aos participantes da live do Campo à Mesa, Arroz e Derivados. Boa noite. 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 Bem, a conversa hoje é sobre um dos alimentos mais populares do Brasil. É o grão que exportamos para mais de 60 países. E o nosso estado é o líder em produção. Não é à toa que o litoral norte recebeu a primeira denominação de origem do país. O Senar promove essa live abordando a importância do arroz e seus derivados, alimento riquíssimo em vitaminas e minerais, importantíssimo para o bom funcionamento do nosso organismo. E para iniciar o bate-papo, convidamos a produtora rural, formada em direito, presidente da Associação dos Arrozeiros de Palmares do Sul, Capivaria do Sul, Osório, Cidreira e Balneário Pinhal, e também coordenadora da Confraria do Arroz, que conheci na abertura oficial da colheita do arroz, Lívia Pinzon de Carvalho, para compartilhar os dados sobre a produção e as conquistas legais do arroz. Boa noite, Lívia! Boa noite, Andréia! Boa noite, Marjana! Boa noite a todos que estão nos assistindo! É um grande prazer estar aqui, e é um grande prazer falar desse serial tão maravilhoso que eu produzo, e sou muito feliz por produzi-lo, e trabalho, gosto de trabalhar com ele, acho que as lutas são muito importantes, ele merece as nossas lutas. É verdade. Bom, vamos começar com uma frase que eu gosto muito, e que eu ouvi durante uma audiência pública, sobre o arroz e os seus derivados em Brasília, né? Em 100 anos, aumentamos em 8 vezes a produção do arroz, e apenas dobramos a área plantada. Pode passar. Por quê? Porque o produtor, ele usa de tecnologia, a cada ano, o produtor vai se melhorando no plantio do seu arroz. Ele é eficiente, ele usa a integração da lavoura e pecuária, que é agricultura moderna, produção durante todo o ano. Utiliza de uma boa drenagem, que consolida o solo, e o solo é a nossa base produtiva. Também faz manejo de correção do pH com calcário, utiliza do plantio direto, porque ficam as palhas incorporadas na lavoura, sejam elas das pastagens, seja do milho, seja do arroz, da soja, isso ajuda a manter a estrutura do solo, pelas raízes. Temos a matéria orgânica, essa matéria orgânica gera, então, uma maior produtividade e mais renda ao produtor. Fora isto, o arroz é um produto, cada vez mais, que tem sustentabilidade ambiental, porque a partir de um momento que, em um hectare, o produtor passa a colher mais arroz, ele se torna mais sustentável, porque ele usa, utiliza dos mesmos insumos e acaba vindo a produzir mais, né, utilizando, portanto, as rotações de cultura, que hoje é uma coisa muito importante. Bom, vamos falar, então, um pouquinho do arroz no Rio Grande do Sul. Somos, então, né, produzimos 70% de todo o arroz produzido no Brasil, né, é gaúcho, é nosso. O Brasil, ele é autossuficiente na produção do arroz, ou seja, o arroz que produzimos no Brasil, ele atende a nossa população e a gente ainda exporta. Durante a safra 19 e 20, segundo dados do Instituto Rio Grande do Arroz, nós produzimos, em 934 mil hectares, 7 milhões e 700 mil toneladas de arroz. Ou seja, a nossa produção, ela cresceu 8,3%. Exportamos para mais de 60 países. Temos 193 municípios arrozeiros. Entre esses 193, 140 municípios é determinante o fluxo social e econômico. O arroz é muito importante nesses municípios. Temos 18.529 produtores e parceiros que geram 37 mil empregos diretos. Temos 174 indústrias que geram 12 mil empregos diretos. Somos grandes arrecadadores de CMS. São 7 bilhões de reais na economia do Estado a cada safra. Os maiores empregadores diante das atividades agrícolas do Estado é o setor arrozeiro. É dinheiro circulando nas cidades. Esses impostos dos produtores, eles retornam aos municípios em forma de saúde, de educação, de infraestrutura. Fora isso, nós temos, dentro dos municípios, empresas, cooperativas, indústrias que estão ali por causa que existe um produtor rural. E essas empresas, elas geram renda, elas geram emprego e elas contribuem com o município através dos seus impostos, gerando também saúde, na saúde, na educação e na infraestrutura dos municípios. Vamos falar um pouquinho, então, do arroz no litoral norte gaúcho, que é lá a minha região onde eu produzo o meu arroz. Então, o nosso arroz, ele tem denominação de origem, e tem indicação geográfica, tá? A detentora, então, desse selo, né, esses selos é a ProArroz, a Associação dos Arrozeiros do Litoral Norte Gaúcho. Foi concedido, em 2010, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a primeira denominação de origem do Brasil. e a oitava indicação geográfica, para o arroz do litoral norte gaúcho. Abrange 12 municípios que vai de Xangrilá a São José do Norte, numa península de 300 quilômetros de extensão. Este selo, ele protege o produto da região, especificamente, atrelado dentro da situação geográfica, é um meio que interfere, vem a interferir no produto, né? Quando a gente fala da DO, da denominação de origem, ela é relativa ao local, e também as características naturais e humanas, né, que interferem no produto. E quando a gente fala em indicação geográfica, a gente fala apenas no local, diante do local. O que que o litoral gaúcho tem? Ele tem uma localização privilegiada, ele está entre grandes massas de ar, de um lado, o oceano Atlântico, e as lagoas costeiras, e de outro lado, a Lagoa dos Patos. Ele é sujeito também a ventos constantes, a gente tem muito vento no litoral, e um ar úmido. Isso proporciona um equilíbrio térmico, um ambiente diferenciado, uma insolação no período correto, né? Nós precisamos de bastante sol para produzir o arroz. Uma temperatura é amena, e ela favorece também o enchimento do grão. São grãos diferenciados, com uma melhor aparência, melhor rendimento, translucidez e vitricidade. Na França se chama o terroir, né? Que é a vinculação do produto com o meio ambiente. Isso a gente tem ali no litoral, né? Dessa denominação de origem. Lívia, na verdade, é esse conjunto, né? De fatores. Trão, água, ventos, é tudo bom. O solo, o manejo, é tudo isso. Nós temos, então, um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Eu acho sempre importante falar desse acordo. Ele foi feito em 2019, em Bruxelas, na Bélgica. É um acordo para a proteção de produtos agrícolas de ambos os blocos, tanto da União Europeia, como do Mercosul. São produtos que tenham a indicação geográfica, ou seja, estejam ligadas a um local. São 36 produtos brasileiros que foram contemplados com este acordo. Entre eles está o nosso arroz do litoral norte gaúcho. Isso é muito importante. Na questão das exportações, nós temos um arroz selado, né? Com um selo de indicação geográfica, de denominação de origem, isso é muito importante para a região na forma do turismo, porque isso atrai o turismo, né? Nós vamos também atrair para isso o comércio, é importante para o comércio, é importante para a renda, né? Os produtores familiares, os artesãos podem produzir, vir a produzir produtos com os derivados de arroz e ser comercializados para atender esses turistas que chegam, né? Na região, vêm os arrozais e provam da gastronomia, né? De uma boa gastronomia que esteja ali o arroz e os derivados, né? Compondo essa gastronomia. Sobre o mercado de exportações de casca, né? O Brasil, ele bate recorde de exportações em junho. No primeiro trimestre de 2020, o Brasil já exportou 953, 348 mil toneladas de arroz em casca. Isso corresponde a 41% a mais do que o mesmo período do ano passado. Existe um forte indício que podemos vir a exportar ao redor de 2 milhões de toneladas de arroz em casca. Isso porque, né? O dólar, ele está em alta. Isso favorece as nossas exportações. Quanto ao mercado interno, nós estamos com essa situação na pandemia, as pessoas estão mais em casa, se alimentam mais em casa. Isso é uma coisa boa. A gente tem uma alimentação mais saudável dentro da nossa casa. A nossa entidade mãe, a Federa Roas, ela preconiza que o produtor não aumente a área de produção. Nós continuemos a produzir essa mesma área que nós estamos produzindo esse ano. Isso é importante porque, se tivermos um ano difícil, um outro ano, um ano tiver difícil, e nós tivermos que recorrer ao nosso mercado, só o nosso mercado interno e diminuir as exportações, nós temos o problema da concorrência com os países do Mercosul, que colocam o seu arroz aqui, eles não têm mercado para todo o arroz deles, então, eles exportam o arroz para o Brasil. Eles têm um custo de produção mais baixo que o nosso produtor nacional. Fora isso, eles entram com o deferimento de ICMS. Isso mata o produtor nacional, que tem um custo de produção maior. E este produtor nacional é o produtor que está sustentando a economia do país, é o produtor que está dando emprego, que está dando renda, é o produtor que vive aqui dentro do país. Então, a gente sempre tem que pensar nos nossos, no nosso produto interno. Isso aí não acontece só com arroz, acontece com outros produtos. Todos os produtos, né? O produtor tem que tomar esse cuidado de consorciar culturas, plantar soja, plantar milho, né? E manter a lavoura de arroz nesses patamares para que a gente possa ter um custo e suplantar com o preço aquele custo e não ter um preço baixo do nosso custo de produção. A integração lavoura-pecuária também, né? É importante. Muito importante. Muito importante. Vamos falar, então, do arroz. Eu gosto muito de falar sobre isso. O arroz é um produto minimamente industrializado. Nós temos um grupo que é a confraria do arroz e, no ano passado, se eu não me engano, nós fizemos uma visita a uma cooperativa do litoral, que é a cooperativa Rizícula Pitangueiras imitada, e fizemos um passeio, gravamos um vídeo, amador, editamos, editamos, para mostrar um pouquinho de como é que funciona ali dentro da cooperativa. Então, desde o momento que o produtor entrega o seu arroz na unidade beneficiadora, né? O arroz, ele entra ali e ele não tem mais o contato humano no cereal. É só através de máquinas que vai fazer todo o processo até ensacar a entrega do produto daí. retirando a casca do arroz, ele fica, ele passa por um processo de brunimento. Esse processo, então, é o início do polimento para a separação do farelo. Depois, ele passa pelo polimento à água, que é outra fase de polimento para a retirada também do farelo. Então, temos o arroz em casca, retira-se a casca, temos o arroz integral. Aí, passa pelo processo de brunimento, passa pelo processo do processo de polimento à água e temos o arroz branco. Depois, com o subproduto do arroz, que é a quirera do arroz, que é o quebradinho pequeno, nós vamos fazer a moagem para ter a farinha do arroz. Então, não se usou nenhum produto aqui para clarear, para branquear o arroz, foi simplesmente polimento e moagem. Dentro dos subprodutos do arroz, nós temos o candigão, que é o grãozinho maior, que ele vai ser adicionado em proporção ao arroz inteiro. Nós temos a quirera, que vamos moer e fazer a farinha no arroz, nós temos o farelo, que é para a suplementação humana e animal. O farelo é um baita antioxidante, é um produto maravilhoso, depois a Marjana vai falar sobre as propriedades do farelo, ele é muito pouco utilizado, nós devemos explorar mais o farelo do arroz para a suplementação humana, né? Nós temos a casca do arroz, que ela serve para a secagem dentro da unidade armazenadora, a secagem do grão, e ela serve também para a energia internoelétrica. E depois nós temos a cinza, que ela vai poder ser incorporada aos tijolos, indústria cerâmica, chips, vidros, pneus e até adubo. Tem um trabalho muito interessante de uma amiga minha, uma tese de pós-graduação na Universidade de Agronomia de Pelotas, da Fátima Marquesan, que ela faz, então, a adição da cinza ao solo em forma de uma adubação. E ela encontrou efeito de fertilidade no solo, diminuição de acidez, aumento de teores de potássio e magnésio, fora isso, positivo para os micro-organismos que estão no solo. Eu achei muito interessante esse trabalho dela e eu acho uma coisa que a gente pode também trabalhar por ter um adubo mais barato, que possa ser mais barato para incorporar nos solos para os produtores, tanto do arroz como de outras culturas. Eu vou falar um pouco sobre a usina termoelétrica, transforma casca em energia. Então, hoje, nós temos as usinas termoelétricas que transformam a casca do arroz em energia. Então, a casca, ela é queimada, o calor gerado aquece a água na tubulação da caldeira e transformando o vapor em alta temperatura, é transformado energia mecânica em energia elétrica. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, ele tem uma grande oferta de casca, de biomassa, que é um passivo ambiental, mas que agora estamos transformando em energia. A gente, com isso, preserva o meio ambiente, diminui custo de armazenagem, diminui custo de transporte de resíduo e gera-se cinza que tem valor de mercado. A casca, ela pode ser usada e é usada para secar grãos nas agroindústrias, né, e beneficiadoras de arroz e também gerar energia nas termoelétricas. Nós temos o exemplo de uma usina termoelétrica de São Cepé, ela está em funcionamento hoje, já é a segunda maior pagadora de ICMS do município, tem uma capacidade para gerar energia para 100 mil habitantes, tem 23 empregados diretos e 17 diretos, né, a casca dando rendimento para aquele município, né, uma coisa que eu fiquei bastante feliz, eu soube que lá o nosso capivarito sul, lá no litoral, né, vai ser vai ser montada uma termoelétrica para queima de casca, é a litoral norte geração de energia, ela já está com a licença prévia, então, autorizada pelo órgão ambiental, fiquei muito feliz porque a gente sempre preza, né, por trazer emprego para a nossa região, e vai trazer emprego, vai trazer renda, vai agregar valor, né, ao município e gerar bem para todos, né, vou falar um dos projetos da nossa associação, então, a nossa associação de arrodesco foi fundada em 2015, eu entrei como diretora social, e eu acabei criando algumas metas para o meu trabalho, porque eu queria muito trabalhar com os derivados, então, entre essas metas, o que já está concluído, né, e eu fico muito feliz que a gente tem bastantes coisas já concluídas. Em 2016, eu pedi um ensaio sensorial para a Sintec, que é a Fundação de Ciências, agora esqueci o nome, tá, é a Sintec, isso não me lembra, tá, eu pedi esse ensaio sensorial, esse ensaio sensorial seria de se colocar 20% da farinha de arroz misturado ao trigo para panificação. Então, fizeram dois pães, um pão que iria só trigo e no outro pão a associação de 20% de farinha de arroz. Esses pães foram experimentados, um então só trigo e o outro trigo e o arroz. Um só trigo e o outro 20% de arroz e 80% de trigo. As pessoas experimentaram e não sentiram que havia uma outra farinha incluída no pão, no segundo pão. Além disso, houve a preferência do pão que tinha feito com a inclusão dos 20% de farinha de arroz. Então, eu digo que é uma situação que pode ser muito boa para a cadeia produtiva do trigo e a cadeia produtiva do arroz, porque muitas vezes o preço do dólar está muito alto, precisa se importar o trigo, então o arroz pode vir a ser um parceiro do trigo nesse caso dessa junção da farinha de arroz no trigo. Em 2017, na Expo Inter, foi sancionado a lei 15.031 da inclusão da farinha de arroz na cesta básica do Estado com redução de alíquota de ICMS de 12 para 7%. Foi um pedido que nós fizemos ao deputado Gabriel durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa em Porto Alegre em que estávamos discutindo os benefícios da farinha de arroz para a alimentação humana e tivemos essa grata de ter conquistado essa inclusão. Em 2018, tivemos o lançamento do Senar durante a Expo Inter do curso de produção de alimentos a base de arroz de derivados. Esse curso foi requerido pela nossa associação em 2016. Em 2018, teve um lançamento maravilhoso na Expo Inter com a Marjana, com a Denise, com toda a turma das produtoras rurais da Farsul, todo o pessoal do Senar. Foi muito importante para nós, a gente sabe da importância que tem sido esse curso, das gurias batalhando por todo o Estado, porque o Senar tem perna para chegar em todos os lugares e realmente fornecer cursos tão importantes. Outra coisa que me deixou muito feliz no ano passado teve a vitrine do arroz da Expo Inter, foi maravilhoso, as meninas ficaram ali fazendo bolos e receitas, as pessoas assistiam, aprendiam, experimentavam, foi uma coisa que eu estava só pensando o que ia ter esse ano de novo, mas vamos deixar então para o ano que vem, que eu acho que esse ano vai estar difícil. É, esse ano vamos pular Expo Inter. Em 2018, então, nós fizemos o lançamento do livro de receitas da Confraria do Arroz na abertura da colheita do arroz em Pelotas. O nome do livro Arroz e Farinha de Arroz, Receitas Típicas do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A Confraria pensou em fazer esse livro para tornar popular a farinha do arroz e fazer então com que as pessoas tivessem receitas simples e práticas com produtos que a gente pudesse encontrar em qualquer lugar. A gente pensa assim, o arroz é um produto social, é um produto popular e a gente quer que a farinha seja também um produto popular de fácil acesso, né, então a gente fez essas receitas para que realmente a gente pudesse chegar em todos os lares. Em 2020, este ano, foi sancionada a lei de número 15.482, que incluiu a farinha de arroz e alimentos sem glúten na merenda escolar para o Estado. Uma outra grande conquista foi um pedido que fizemos ao deputado Gabriel, estivemos na Assembleia Legislativa conversando com mais de 30 deputados, mostrando a importância do nosso arroz, mostrando a importância da nossa cadeia produtiva e mostrando principalmente a necessidade que as pessoas que precisam de uma alimentação sem glúten, né, elas têm de ter esse produto à mão e de ter a inclusão das pessoas, que todos possam consumir e eles estejam juntos consumindo também esses produtos. Quanto aos projetos da associação, tem projetos que ainda a gente está em emendamento, entre eles um projeto que eu gosto muito, eu quero muito fazer, não sei quanto tempo eu vou demorar para conseguir, mas eu quero muito fazer esse projeto, é que é o projeto de trazer um moinho e uma ensacadora de farinha de arroz pela agricultura familiar para Palmares do Sul. Esse projeto foi requerido ao então secretário Caio Rocha do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós estamos lutando para trazer e vamos trazer porque como todas essas leis elas já estão prontas, nós precisamos ter um produto da agricultura familiar para poder inserir lá na cesta básica, para inserir na merenda escolar, o arroz da agricultura familiar e a farinha de arroz, porque tem 30% do alimento que vai para as escolas, que teria que vir a princípio da agricultura, então tem uma brecha em muitos municípios em que não supra esse valor, então com este projeto aqui a gente vai conseguir efetivamente colocar. tem um outro projeto também de 2017 que é a inserção da farinha de arroz e produtos sem glúten na merenda escolar e no programa de aquisição de alimentos do governo federal, este foi pedido ao deputado Alceu Moreira, nós estamos então esperando aí, vamos lutar também para que a gente consiga. Aí tem outros projetos, projeto Granja Varga, projeto Produtores Artesanais, que é da farinha de arroz vir a agregar valor para essas pessoas, eles poderem produzir para vender, para colocar em supermercado, colocar na merenda escolar, colocar nas feiras, isso aí com o tempo a gente vai com certeza conseguindo. E para finalizar a minha fala, falar um pouquinho da confraria do arroz, o que é a confraria do arroz? Então é um grupo de mulheres produtoras e colaboradoras na produção de arroz, né? É um grupo do Litoral Gaúcho, ele foi criado dentro da Associação dos Arrozeiros, em 2016, foi idealizado em 2015, nós fazemos um trabalho social, a partir do barco e sem fins lucrativos. O objetivo, valorizar o arroz, valorizar o produtor, valorizar a cadeia produtiva, divulgar livros de receitas, fazer oficinas em escolas, em comunidade, incluir a farinha do arroz na rede municipal de ensino, né? Apoiar os projetos da Associação dos Arrozeiros, né? Isso tudo trazendo, trazendo o produtor para mais perto da sua comunidade, né? Criando uma linha tênue, né? Mostrando o trabalho do produtor para aquelas que estão ali muitas vezes não conhecem, né? E flexibilizar essas relações. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante, esse ano é uma coisa difícil, nós estamos só criando receitas, mas ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar agitando de novo, aí trabalhando. Temos um grupo no Facebook que está com mais de 7 mil integrantes, que faz uma divulgação muito boa do nosso trabalho. Então, é isso. eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Lívia, os teus esclarecimentos, depois desse interessantíssimo panorama, inclusive com as conquistas legais que a Lívia trouxe para nós, convidamos também a instrutora e a cooperada da Unitec, Marjana de Matos Favim. A Marjana é nutricionista e ela é graduada em formação pedagógica, pós-graduada em vigilância sanitária e segurança alimentar. Ela está com a gente há cinco anos, ministrando vários cursos e oficinas, inclusive esse curso que a Lívia referiu anteriormente. Ela vai compartilhar informações nutricionais sobre o arroz e os seus derivados e também demonstrar duas deliciosas receitas rápidas e fáceis para fazer com a família. Boa noite, Marjana. Boa noite, Andréia, boa noite, Lívia. Estou mais uma vez com a Lívia, que a gente já trabalhou, foi quem me apresentou e aprendi a trabalhar com a farinha do arroz. Criamos o curso, um projeto muito bonito, que a gente fez muito trabalho pelo Rio Grande afora, levando receitas, ensinando as pessoas a trabalhar com a farinha do arroz, que esse é o objetivo principal, levando a saúde das pessoas. Hoje eu vou falar sobre o benefício do arroz e os seus derivados para a nossa saúde. O arroz é um alimento bem energético, tem uma fonte rica em carboidratos, mas sem glúten. ele é rico em vitaminas e minerais e importante para o funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, ele tem a vitamina A, que ela é importante para a saúde dos olhos, do cabelo, do sistema imunológico, para a pele, cicatrização e também na estrutura e formação dos ossos e do colágeno também. é rico em vitaminas do complexo B, AB1, B2, AB3 e AB6, que essas vitaminas ajudam na formação dos glóbulos vermelhos, estimulando a regeneração celular. É rico em minerais, ferro, potássio e manganês. Vou passando ali. Agora a gente vai falar um pouquinho do arroz integral, comparar um pouquinho do arroz integral com o arroz branco. O arroz integral, ele é rico em fibras, ajuda ao funcionamento do intestino, aumentando também a saciedade. Tem uma concentração maior das vitaminas e minerais, porque ele não sofre o polimento, só o hidratamento. Tem menos de 1% de gordura, auxilia, então, no controle da glicose sanguínea, redução de lipídios, séricos e na pressão arterial. Auxilia também na prevenção de doenças crônicas, como diabetes e as cardiovasculárias, né, desde que ele seja consumido com alimentos não muito gordurosos. Então, comparando ali, a comparação do arroz branco com o arroz em 100 gramas, né, com o arroz integral, o arroz branco tem 99 calorias, né, e o arroz integral tem 98 calorias. A concentração de carboidrato do arroz branco é 22 gramas, enquanto que o arroz integral tem 20. Tem, e proteína, o teor de proteína no arroz branco é 2, 2 gramas e o arroz integral tem 3. Os lipídios, que são as gorduras, é 0,1% no arroz branco e no arroz integral é 0,8%. Fibras, que também tem no arroz branco, né, não sai todas as fibras no polimento, ele tem 1,2 gramas de fibra, enquanto o arroz tem 2,2 gramas de fibra. No próximo slide a gente vai falar então do perfil dos aminoácidos do arroz. O arroz tem, ele é rico em proteína, tem aminoácidos essenciais que ele atende às necessidades individuais de todas as idades. O aminoácido importante que tem no arroz é a mistonina. e ela é importante a gente sempre associar com a leguminosa, a resina, tá, que está presente nas leguminosas. Então, essa mistura que a gente, porque os aminoácidos essenciais, eles têm que estar, por exemplo, na carne são 9 aminoácidos, né, e a gente tem nos cereais um pouco menos, mas não que eles não sejam importantes para a formação das nossas células, né, que eles se tornam, porque os aminoácidos é uma molécula da proteína, tá, e, então, eles participam da formação das células, aumentando também a nossa imunidade. a gente fala sempre pensando no arroz, que é um alimento bastante energético, né, mas tem pesquisas que nós mostram, tá, que o índice de obesidade é menor nas pessoas que consomem 150 gramas de arroz por dia. O que significa essas 150 gramas? 5 colheres de sopa, que dá para dividir, então, em 3 colheres de sopa ao meio-dia, ao almoço, e 2 colheres de sopa na dança. Na noite. Sempre dando preferência aos alimentos integrais, né, que melhoram, então, o funcionamento do nosso organismo. O arroz tem derivado? Será que tem? Quem são eles? Né? Será que é só arroz que a gente tem? Não, a gente do arroz a gente pode fazer o vinagre, né, que protege o colo, o colo do intestino contra a inflamação, ajuda no controle do açúcar sanguíneo e melhora a função hepática dos diabéticos, né? A gente também tem o óleo, que é um, tem propriedades antioxidantes, tá? Combate aos radicais livres e ele também controla o colesterol plástico e é rico em vitamina S. E também o óleo, ele não é, ele é resistente às calorias, tá? Outros derivados, então, que a gente tem é o farelo, que a Lívia falou, né? O farelo do arroz é onde fica concentrado a maior parte das vitaminas e das fibras, né? Que a gente pode estar adicionando nas receitas, tanto, para fazer um arroz branco, pode colocar uma, duas colheres de farelo do arroz, também, quando for fazer um pão ou um bolo, e usando, pode usar, misturar junto com a farinha de trigo, né? Para aumentar, então, o teor de nutrientes na nossa alimentação e nós temos também as farinhas, tem a branca, a farinha branca e a farinha do arroz integral. A farinha do arroz integral, ela tem um sabor pronunciado, como do grão integral, né? E ela tem menor teor de amido, tá? Ela tem mais fibras, mais proteínas, ela tem os lipídios, né? Que o arroz tem o óleo, tem as vitaminas e os minerais que estão mais concentrados. Enquanto que a farinha do arroz branco, né? Arroz polido, ela tem um sabor mais suave, ela é mais fita em amido, né? As amilagens, e ela fica muito boa, assim, ela tem uma, dá uma consistência um pouquinho melhor pelo teor de amido nas receitas. Então, ela pode ser feita mingau, bolo, pães, né? com essas farinhas. As farinhas, então, a gente dando continuidade, então, falando das farinhas, ela tem alta teor de aminoácidos potenciais, né? Continua tendo a metronina, um poderoso anti-oxidante, pão que bem sofre, que evita, então, doenças do cabelo, da pele, das unhas, né? Ela tem, ela ajuda a desintoxicar, então, o nosso organismo com agentes, agentes nocivos, com os mentais pesados, diminui a fraqueza muscular, promove a expressão de estrógeno, então, nas mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, que começam a acumular esse hormônio, né? Ela ajuda a diminuir, então, a concentração desse hormônio no organismo, reduz o nível de estamina, que é uma substância que o nosso corpo produz, essa estamina, né? Então, essa estamina, o que que ela causa? Mais irritabilidade, então, para quem, para as pessoas que são esquizofrênicas, diminui significativamente os sintomas, né? Consumindo, então, a farinha do arroz. Melhora também significativamente a fibromialgica. Bom, como a Andréia falou antes, né? Ela vai, ela, a Andréia e a Lívia me desafiaram, né? Eu a realizar duas receitas, né? Em 15 minutos, mas tem muita energia para mim aqui, ó. E o que que eu escolhi? Para prejeitar você. Eu escolhi assim, ó, o que que eu pensei em fazer? Um risoto, né? O que a gente falou, né? Do arroz, que tem que ser associado a uma leguminosa, eu pensei em um risoto de lentilha, que é um prato, além de nutritivo, é delicioso e fácil de preparar, tá? Então, a gente vai usar, os ingredientes que a gente vai usar para fazer esse risoto, né? A gente vai usar a cebola para temperar, né? Eu fiz um caldo de vegetais que eu vou falar agora, mas assim, a cebola. Porque a gente tem que pensar quando a gente for fazer uma receita, fazer um alimento, a gente tem que pensar que não seja só uma comida, mas que ele tenha nutrientes, né? Quem já pensou, assim, ó, nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Assim, ó, que eu vejo muitas pessoas, ah, vou para a farmácia comprar um medicamento para prevenir doenças, mas eu não vejo as pessoas pensando no seu alimento para prevenir as doenças. Então, eu estou trazendo aqui, né? Já que eu fui desafiada, a trazer um alimento nutritivo, que é o risoto, né? E depois eu vou fazer um bolinho de amendoim para comemorar. então o nosso, o nosso, o nosso mesmo nino, né? O zulino. Então, assim, ó, vou falar um pouquinho da cebola que a gente vai usar, né? Todos os nutrientes do, do nosso prato. A cebola, ela está presente na maioria dos pratos brasileiros, né? Para dar o sabor, mas a gente nem pensa o que que ela tem. Ela é rica em flavonoides, né? Que tem um poder anti-inflamatório e anti-oxidante. Ela é rica em vitamina A, B e C. Claro, se eu fritar ela, ela vai evaporar. A vitamina C, a gente absorve melhor no alimento cru, mas pode ser usada em salada. E os tais minerais como ferro, né? Potássio, sódio, fósforo e cálcio. A lentilha, ela é uma boa escolha para substituir o feijão entre as leguminosas que tem a lisina, né? E ela é composta por carboidratos complexos ricos em fibra. Além disso, ela tem cálcio, tem ácido fólico, né? Que é uma vitamina do complexo B. Tem vitamina B6, tem magnésio, é rica em ferro, melhor absorção, tem uma porção maior de ferro, né? Do que os outros feijões. E tem, além disso, tem tripanofano. Como o arroz, também, ela tem um, ela é um protetor cardiovascular, né? E é um alimento rico em cálcio que também vai proteger a nossa formação óssea. Então, nos mostra... Como a receita, e como eu estou bem espertinha... Estamos poucos de ver. Como eu estou bem espertinha, né? Eu já fritei a cebola. Uhum. Ótimo. Então, eu vou ligar meu fogão aqui. Tá? Aqui, eu fritei a cebola. Tá dando pra ver aí, Andréia? Sim. Tá? Eu fritei ela. Uhum. Tá fazendo bem? Sim. Agora, eu vou colocar o arroz. Tá? Esse arroz é um arroz branco. Tá? Eu já comi meu arroz integral de meio-dia. Então, agora, eu vou comer o arroz branco. Tá? Eu vou usar a nossa lentilha, que é rica em fibra, rica em vitaminas, né? Vou deixar esse arroz branco aqui mais interessante. Tá? Pra nosso organismo. Então, eu vou colocar a nossa lentilha, que são, assim, 200 gramas. É uma xícara e meia de arroz. Dá pra quatro pessoas, tá? Uhum. Lembrando da quantidade aquela que eu falei, né? Uhum. Então, olha, vinho branco, tá? Certo. Seco. Eu vou iniciar o movimento do arroz e da lentilha. Tá? Ah, tem um segredinho aí. Tá? Eu hidratei a lentilha por três horas. E o arroz também, Marzana? Ou só a lentilha? Por que que eu hidrato a lentilha? O arroz. O arroz, eu não adiantar, né? Segredinho. Eu também hidratei ele. Tá? Eu hidratei os dois por três horas. Não há necessidade, se tu tem em casa, se tu tem mais tempo, né? Tu pode, não precisa tu hidratar. Tá? Certo. Então, ah, mas vale pra mim dar um melhor sabor, melhorar o sabor desse meu arroz. Eu fiz um caldo de legumes. Eu vou mostrar pra vocês quais os legumes que eu fiz o caldinho. Dá pra ver aqui? Ó, cenoura, chuchu, cebola, quem não gosta de cebola não precisa colocar, abóbora, tá? Moranguinha, cabochá, salsão, tem bastante verdinho aqui, tá? Salsão, salsinha, eu usei temperinho tirado o plástico, tá? Não queria colocar a minha mão. Cenoura e tomate, tá? Aqui tem os temperinhos que eu gosto de colocar, são os temperinhos. Tu pode colocar o tempero a gosto. Esse aqui vai dar o sabor no nosso arroz, tá? E tá aqui o pronto caldinho. Tá? Aqui é o nosso caldinho, pra quem compra a gente coloca. Tá, então esse caldo fez com aqueles legumes ali, é isso, né? Isso, fez com aqueles, esses ali estão cru, né? Os outros que já estão cozidos, o legume não precisa colocar fora, tá? A gente pode consumir ele, fazer uma saladinha, temperar melhor ele e consumir, não vai jogar fora, tá? Ou bater no liquidificador, fazer um creme, tá? A gente não desperdiça os alimentos. Claro. Bom, eu vou colocar aqui, ó, que eu tava esquecendo, tá? Porque ao vivo e a cor, duas folhas de louro, tá? pra dar o sabor também e o meu, e um salzinho. Tá. Sal sempre a gosto, tá? Uhum. Tá. Agora, né, eu tenho outra missão importante pra mim, pra mim, que é, eu vou deixar servendo aqui. Peguei a tampa errada. e eu vou fazer o bolo de amendoim, tá? Então, tu deixou o arroz lá, tu deixou o arroz fervendo e agora tu vai fazer... eu vou cozinhando aqui, vou fazer, então, o nosso bolo de amendoim, tá? Tá bem. Vai três ovos inteiros. Dá pra enxergar aí? Tá. Três ovos, tá? Na receita, vai açúcar branco, mas eu vou usar açúcar macavo, tá? Uma xícara de açúcar macavo, meia xícara de óleo, meia xícara de amendoim, torrado, eu vou botar inteiro no amendoim. Tá. E uma xícara de leite, tá? Uhum. Tudo junto na hora que eu estou... Eu vou triturar tudo junto no licitador, uma receita fácil e rápida. Uhum. Agora, eu vou acrescentar as farinhas, tá? Tudo com uma xícara de farinha, tá? Vou bater mais um pouquinho. Marjana, a Giselda tá perguntando se ela pode substituir a meia xícara de óleo pela manteiga. A manteiga pode colocar, se ela for substituir, se a manteiga for temperatura ambiente, ela coloca um pouquinho menos, tá? Se ela aquecer essa manteiga, ela pode colocar a meia xícara, tá? E tu já colocaste de fermento também, né? Já coloquei fermento. Agora, eu vou dar uma leve batidinha pra misturar. E agora, eu vou mostrar a consistência que ficou. Dá pra ver? Bem líquida, sim. Bem líquida. Aí, eu vou ter que bater mais um pouquinho, pra ficar engolada o fermento. Tá bem. A gente tem que ter que bater mais um pouquinho. É ao vivo, tá? Não tá mais gravado. Depois, a gente vai... Ó, meu arroz tá aqui, tá quase pronto. E eu já vou botar meu bolinho no forno. Tá só mexer que ele vai grudar aqui, tá? Bom, olha aqui. Vou pôr na forma. A forma tá untada e enfarinhada. Como essa forma aqui, que ela tem um modelo, assim, ela é uma forma que ela tem essas partezinhas, assim, bem desenhadas, ela precisa ser enfarinhada pra melhor desenformar. Eu, nos outros, eu não uso colocar farinha, mas essa aqui é necessária. Então, olha pra vocês verem como ela tá, ó. Tem os pedacinhos de amendoim, porque eu não friturei ele antes, tá? Então, eu deixei ele aqui, porque eu posso... O amendoim, quem não gosta ou tem alergia a amendoim, pode substituir por nós, nós peçamos. Tá. Bojana... Eu usei o amendoim agora. Deixa eu te perguntar. Essa receita do risoto vão estar no nosso e-book, que a gente vai disponibilizar no nosso site. Mas a Leuzinha tá perguntando a quantidade de fermento que tu colocou no bolo. Uma colher de soco, acho que eu falei, bem na hora que... Que bateu. Eu fui te responder. É. E daí eu coloquei. Vou colocar o meu bolo 20 minutos, 180 graus, tá? E ele vai ficar pronto, viu? Vocês vão esperar. Bom, meu arroz já tá... Não dá pra me receber ninguém aqui em casa, tá? Então, o que eu vou colocar no meu arroz aqui? Vou desligar, que ele já tá prontinho. Dá pra ver aqui? Ó, ele já tá prontinho. Eu vou colocar aqui, porque eu adoro manteiga, né? Então, eu coloco... E a manteiga deixa cremosidade pro risoto também, né, Marjana? Dá cremosidade no risoto. Vai ajudar naquela cremosidade. O arroz que a gente pode usar o arroz... O nosso arroz produzido pelos nossos produtores aqui, que é o arroz capeto, né? A gente tem uma grande produção aqui no nosso estado de arroz capeto. Eu tenho que mexer bem, tá? Mesmo que a minha manteiga... Eu deixo ela sempre em temperatura ambiente no inverno e no verão também. Tá? Pra gente poder usar ela, né? E aí, eu vou colocar quatro colheres de sopa de queijo. O queijo da sua preferência, tá? E aí... Tá prontinho. Eu vou botar um pouquinho mais de caldo, porque ele ficou meio sequinho. Bom, agora tá pronto. Tá pronto o nosso risoto. Pena que a gente não pode provar. É, Lívia. É, eu queria mostrar pra vocês hoje meu almoço. Aqui, eu tenho duas colheres de sopa... André, eu vou fazendo esse arroz hoje meio-dia, né? Eu vi. Duas colheres de sopa de arroz com abobrinha, moranhinha, tá? E daí, eu cozinho com legumes. Vocês acham que isso aqui a gente come, passa fome? Tá bem pra passar a noite toda, né? Peço, tomate confite. Por que que a gente faz o tomate confite? Né? A gente faz o tomate confite porque tem a melhor absorção nele. Ele cru, tomate cru, a gente não absorve o licopeno. Então, a gente assando o tomatinho, a gente absorve melhor o licopeno. Tá? Então, eu vou mostrar uma janta. Esse aqui é o peixe atadinho. Tá? Vou mostrar uma janta que eu vou servir pra minha cameraman. Duas colheres de sopa, tá? Seria isso aqui. Tá? Uma colher de sopa. É pouco? É, né? É, né? Acho que dá pra botar mais. Mais um pouquinho. Três colherinhas. Tá. É, botei mais um pouquinho, botei quatro. Aí a gente bota um temperinho verde, tá? Por cima. Tá pronto. Se quiser botar mais um queijinho, bom apetite. Tá lindo esse prato. Lindo, lindo. Colorido, lindo. Tem conta do recado? Peraí que tem mais coisa. O bolo tá assando, né? Mais um bolo de amendoim. Olha ali o bolo pronto. Já que um tá assando, já temos um pronto pra ver. Olha que maravilha. Chega mais pertinho, Marjana, da câmera. Olha só. Nosso bolo de amendoim. E essa calda aí. Ensina a fazer a calda. Fala o que tu colocou nessa calda maravilhosa. Ah, essa caldinha é super fácil. É o leite condensado, né? Eu só levei ele pra concentrar no fogo, junto com o amendoim. Pra ficar a crocância do amendoim entorrado. Então, tem o amendoim aqui. Maravilhoso. Também na calda. Dá pra comer de joelho, né? Maravilhoso. Eu não vou deixar ela comer hoje. É só amanhã, tá? Tá certo. Te castigo, Tati. Eu acho que era muito daí. Eu sei que todo mundo vai ficar assim. A minha câmera minha hoje não vai comer. Tadinha. Ah, eu acho que era isso aí, né? Dei conta do resultado. Com certeza. Deu super... Alguma pergunta. Super conta. Não, as perguntas que tinham feito, eu já te fiz. As pessoas estão comentando muito das receitas maravilhosas que tu fizeste, Marjana. E... É? Sim. Só agora... Eu queria... A gente vai ensinar mais nos cursos, né? É, isso. Depois eu vou falar sobre os cursos. Lívia, eu só gostaria que tu comentasse de novo sobre a merenda escolar. Que o Gilmar Desconze, nosso supervisor, ele questionou se já estava sendo utilizada, né? Na merenda escolar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso. É, a aprovação da farinha de arroz na merenda escolar foi agora, neste mês de junho, junho de 2020, que houve a aprovação, né? Nos municípios, alguns municípios já estão usando, né? Só que nós necessitamos do que? Nós necessitamos implementar pela agricultura familiar, a farinha do arroz, porque daí já vai entrar naqueles 30% dos alimentos da agricultura familiar. Vai ter uma porta direta de entrada. Então, nós precisamos montar essas agroindústrias que produzam não só a farinha do arroz, o arroz, como também produtos que possam ser colocados dentro da merenda escolar, dentro da cesta básica e tudo mais, né? A farinha dentro da cesta básica. Isso é muito importante a gente fomentar e trabalhar nesse sentido. Tá, tá certo. Bem, pessoal, vamos nos encaminhando para os finalmentes, né? Lembro que na descrição aqui da live tem os links dos nossos cursos, incluindo o curso que a gente comentou antes sobre produção de alimentos à base de arroz e derivados, do qual a Marjana é uma das nossas instrutoras. Agradeço de coração o aceite da Marjana e o da Lívia por esse bate-papo que, mais uma vez, nos enriqueceu bastante. Marjana, tu gostaria de dizer alguma coisa antes de encerrarmos? Marjana? Marjana, eu queria agradecer a oportunidade, né, de... Marjana? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu queria agradecer, então, a oportunidade, né, de estar junto com a Lívia falando, então, desse maravilhoso grão, né? Que a gente teve a oportunidade, então, de elaborar o primeiro projeto, né? De inserção do curso, de colocar o curso, que hoje a gente vai ter muito trabalho, né? Ensinando as merendeiras a trabalhar com a farinha do arroz, a fazer muitas delícias para as crianças, né? E uma alimentação saudável. Então, eu estou muito feliz, e muito feliz, né, de poder participar, então, nesse momento. E levar para as pessoas que estão aí, né, essas duas receitas, né? E se colocar à disposição, então, para os nossos parceiros, para a gente estar levando os nossos cursos aí, fazendo muita coisa boa. Muito obrigada. E tu deu muito, conta muito bem do recado sim, viu? Superou as nossas expectativas. Eu espero, né? Estava um pouquinho nervosinha aqui, achando que não ia dar conta, porque são duas receitas, né? Então, assim, ó, vocês foram bem, me puxaram, né? Mas tudo é bom, estou super bem do recado. Mas fiquei feliz e feliz para te falar. Lívia, quer falar alguma coisa? Lívia, eu agradeço, Luiz. É, só agradecer pela oportunidade, é sempre bom a gente ter um canal aberto para poder falar, né, dos derivados, porque os derivados é um caminho de futuro, né? Tanto para o produtor, né? Como para as pessoas, né? Porque cada vez mais, algumas pessoas têm alergia, outras pessoas vêm a ter. Então, o arroz, como é um produto hipoalergênico, que não possui glúten, ele é o produto correto para entrar, então, nessa alimentação dessas pessoas. Então, ter canais, aprender a manusear o produto, que é o que o cenário ensina, isso é muito importante, existem muitas pessoas que querem aprender, que não conseguem produzir ainda, não conseguem fazer ainda os bolos, porque as pessoas acham que não é só substituir a receita, não é, não é. Cada produto tem a sua especificidade. Se tu vai fazer um bolo com a farinha de milho, é de uma maneira, se tu vai fazer com outro produto, é de outra, com a farinha de arroz, é de uma maneira específica também. Então, a gente tem que ter, a gente tem que aprender, tem que dar oportunidade, tem que se abrir esse leque de opções para as pessoas, mas nós temos que ter pessoas como é a Marjana, como é a Denise, como é outras pessoas que estão trabalhando no cenário, que vão até as pessoas ensinar, isso é muito importante. Ali a gente vai produzindo mais pessoas que vão aprender, que vão ensinar, então a coisa aí vai andar, né, e vai pra frente. Tá bom, obrigada, Lívia. Eu que agradeço. O cenário agradece a todos por terem nos acompanhado até o final dessa live, em especial as pessoas do campo, que são, de fato, a nossa razão de existir. Nós vamos disponibilizar, no site do Senar, a partir de amanhã, um e-book com as receitas que foram utilizadas aqui e outras receitas, além disso, também, outras informações sobre diferentes farinhas e boas práticas de fabricação para manipuladores. Também gostaríamos de convidar para a próxima live, que será na outra terça, dia 21, às 19h30, com a equipe da Formação Profissional Rural. Eles tratarão sobre a temática boas práticas nos tratamentos fitossanitários. E, para concluir, deixamos a nossa mensagem aqui sobre a grandiosidade do agro. O agronegócio alimentou o passado, ele sustenta o presente e garante, com certeza, o futuro. Uma boa e abençoada noite a todos. Gurias, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço e obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.